Um aspecto muito importante de se dizer é que Elon Musk é bastante seletivo a falar sobre liberdade de expressão e sobre democracia, o que demonstra que é o interesse especial dele pelo Brasil. Sobre o mérito da questão, as pessoas, especialmente aquelas da extrema-direita, fazem uma confusão absurda entre liberdade de expressão e o que nós estamos acompanhando aqui no Brasil com relação à limitação de utilização de redes sociais ou de qualquer outro tipo de ferramenta, de plataforma, de pessoas que são suspeitas de cometimento de crimes. O que nós temos, o que nós tivemos, são pessoas que estão sendo investigadas em inquéritos, que estão em investigação, que estão tramitando no STF, na Polícia Federal, no Ministério Público, e que estão sendo investigadas porque cometeram crimes usando as redes sociais. A liberdade de expressão é um valor absolutamente essencial e importante para a manutenção e a preservação da democracia, mas ele não é um valor absoluto. Ninguém pode usar o valor da liberdade de expressão, usar esse direito que é consagrado, é constitucional, para cometer crimes. Você não pode se utilizar desse valor exatamente para você atacar a democracia, como muitas das pessoas fizeram. E se você olha para o Twitter, por exemplo, o Twitter, infelizmente, já há vários estudos apontando nesse sentido, é hoje, junto com o Telegram, a plataforma preferida daquelas pessoas que defendem situações de extremismo, que usam as redes sociais para a prática de crimes. Eu convido todo mundo aí a entrar agora no Twitter, colocar aí no Twitter, na barra de buscas, e procurar por imagens de pedofilia, a procurar por imagens de gente sendo violentada, gente sendo absolutamente estimulada ao suicídio, a automutilação. Tudo isso trafega livremente pela rede social de Elon Musk. E o que se está colocando é, as redes sociais não têm nenhuma responsabilidade no conteúdo que elas disseminam, inclusive sobre o conteúdo sobre os quais elas ganham dinheiro, porque elas ganham dinheiro em cima do tráfego dessas informações. A rede social, ela não é neutra, ela direciona o consumo das informações através dos seus algoritmos, através da canalização das informações. Então é preciso que se debata isso, porque as pessoas estão utilizando a plataforma para o cometimento de crimes. E uma coisa fundamental, que eu acho que é importante salientar também, é que absolutamente a gente não pode conceber que alguém esteja acima da lei. Elon Musk é um bilionário, multimilionário, tem vários negócios, e ele não pode chegar para uma nação soberana como o Brasil, que tem o seu Estado de Direito consolidado, as suas instituições funcionando, e simplesmente vir dizer que não vai mais cumprir determinações do Poder Judiciário brasileiro. Ele pode discordar, ele pode ter questionamentos em relação às decisões do Poder Judiciário, mas ele faça isso nas instâncias devidas. Recorra! Outra coisa que me chama a atenção, por que concentrar essas coisas, essas críticas, em cima de Alexandre de Moraes? Alexandre de Moraes toma 99% dessas decisões que ele toma, a pedido da Polícia Federal e do Ministério Público, e essas decisões são validadas pelos demais 10 ministros. Hoje mesmo, o Supremo Tribunal Federal fechou unanimidade para fixar uma tese de que não existe poder moderador através das Forças Armadas, decisão dos 11 ministros. Então, não é uma coisa única e exclusiva que parte de Alexandre de Moraes. E, por fim, para fechar aqui meu raciocínio, eu acho que essa questão que Lamansky levanta aí, mostra para a gente a necessidade, sim, de um debate sobre a questão da regulamentação do que acontece nas redes sociais. Tudo tem regulação na vida. Essa rádio tem regulação, o seu dia a dia tem regulação, tudo tem regulação. Por que redes sociais não podem ter? Por que as pessoas podem usar livremente a plataforma para cometer crimes e não existe nenhum tipo de regulação nesse sentido? Eu só não entendi por que você fez relação com essa questão com a questão do poder moderador das Forças Armadas. Não, você fez uma divulgação. Eu falei porque sempre se coloca que Alexandre de Moraes é a única pessoa que confronta essas teses. Quando, na verdade, são unânimes as decisões. Você fez... Nunca. Quase sempre são unânimes. Você fez uma digressão tão avantajada, compreendeu, da defesa de um ditador, que eu fico assim, quando esse ditador atingir os interesses do lado que está tirando proveito dessa ação teratológica que ele comete, e com a pausa... Mas vamos para os exemplos, Ladistó, vamos para os exemplos, caso a caso. Você está defendendo que Alain dos Santos, por exemplo, tenha acesso à rede social? O que é o ministro Sousine aqui? O ministro Sousine, que em seguida a gente volta aqui. Vamos lá. Você foi para o Xaraba Saudita, onde ele não tem poder de... Lá não tem democracia nenhuma. Aqui tem ainda resquícios de uma... Não sei, há quem não gosta que eu chamo... Republiqueta Petista do Xandarquistão. Nós estamos vivendo essa realidade hoje. Republiqueta Petista do Xandarquistão. Então, veja, o que é que ocorre? Qual é o país democrático, na Europa, Estados Unidos, por exemplo, que Alexandre Moraes está como o censor para dizer que extrema-direita não pode falar. Se extrema-esquerda pode falar... É por isso que ele bloqueou... Porque extrema-esquerda não pode falar. Espera aí. A gente precisa falar a verdade aqui. Eu atentei. Os perfis de extrema-direita não estão sendo bloqueados porque são de extrema-direita. Eles estão sendo bloqueados porque estão cometendo crimes, Gladstone. Contra a democracia. É importante que a gente diga isso. Deixa eu concluir. Não, conclui, mas isso é mentira. Mas isso é mentira, Gladstone. Vadi Damus, do PT, disse horrores contra o STF. O próprio bandido que foi levado para o Senado, o tal do José Diceu, disse que o STF, o judiciário, não é um poder. É um órgão. Já disseram... Procure aí no Google, aí você quer baixar de ir para encontrar. Então, você vai ver. O que é que ocorre? Hoje nós temos um censor. São vários juristas dizendo a mesma coisa. Você defende que as pessoas possam cometer crimes nas redes sociais, é isso? Desde o início da minha fala, eu disse que a Constituição, né? Não é a Constituição que esse cidadão não respeita. Esse morais não respeita a Constituição Federal. Mas sobre o mérito aqui, Gladstone, que a gente está discutindo. Isso quem diz é Ives Gandra Martins. Aquele que diz que tem poder moderador também das Forças Armadas, né? Quem diz, amigo, eu tenho o direito de liberdade de expressão, não tem mais nada. De cometimento de crimes, não. Liberdade de expressão, sim. É crime agora? Peraí, deixa eu concluir, Felipe. No quesito, você ser um censor agora para dizer isso que é extrema-direita. E sempre, invariavelmente, é só extrema-direita que comete crime. Ou a chamada extrema-direita que agora, uma doidinha na CNN, sei lá, ela chama todo mundo que não é de esquerda, de extrema-direita. Então, nós estamos assim, um consórcio de imprensa. Aí tem o Poder Judiciário lá no STF, porque o resto, eu conheço muitos juízes que não estão concordando com as teratologias desse cidadão. Então, e advogas também. Então, vejam bem, o que hoje existe no Brasil, amigo, é uma jornada cada dia mais impensável de limitação das liberdades do cidadão.